Servidores do SAAI acompanharam atentos a sessão da Câmara que novamente discutiu o projeto de lei que propõe a privatização do Serviço Autônomo de Água e Esgoto no município. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, o vereador Tarcísio Silva, do PSB, devolveu o projeto para a mesa diretora sem um parecer da comissão. Ele citou os questionamentos que a Prefeitura precisa responder quanto ao funcionamento do SAAI. Estudo técnico que demonstra a situação financeira da autarquia SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 2. Número de servidores efetivos e estáveis que se houver. 3. Qual a despesa de pessoal e encargo social. 4. Qual o valor de despesa com todo o pagamento de tia e alimentação. 5. Receita mensal do SAAI. 6. Despesa com manutenção da autarquia. 7. Qual a despesa dos servidores estáveis efetiva em razão da possível privatização do Serviço Autônomo de Água e Esgoto no município de Linhares. Finalmente, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal de Linhares. 7. Todos os elementos dispostos no artigo 10 e 11 da Lei nº 11.445, de 2007. Em razão do disposto, a Comissão de Justiça, no uso das atribuições que lhes são pertinentes, devolve à mesa diretora o todo do projeto 001418-2016, requerendo que a Vossa Excelência faça juntar todas as informações através do Poder Executivo, para que assim possamos analisar. Sendo assim, Sr. Presidente, a Comissão de Justiça nos deu a autorização para que o projeto volte para o nascedor, nas mãos de Vossa Excelência, sem parecer por falta de condições técnicas para emitir o mesmo. Muito obrigado. O presidente da Câmara, o vereador Miltinho Colega, do PSC, enviou nesta terça-feira de volta o projeto de privatização do SAI para a Prefeitura. Segundo ele, enquanto a Câmara não tiver as respostas sobre o funcionamento da autarquia, o projeto ficará parado. Enquanto a Câmara Municipal não receber as informações do prefeito municipal, que é o autor da matéria, e que apenas ele pode retirar o projeto, o que não aconteceu, mas que envia as informações. Enquanto não chegar a Câmara Municipal de Linhares, qualquer das informações da comissão, nós temos a impossibilidade até do parecer dos mesmos, realmente. Então, nós não teremos votação de projeto, enquanto não tivermos as informações acerca do projeto de lei. Com a atitude, o presidente da Câmara atende, ainda que indiretamente, ao pedido feito pelo Ministério Público Estadual, que solicitou a suspensão de tramitação da proposta de terceirização do SAI na Câmara de Vereadores.